pra vocês, foi foda agora, está aí o bichão, moeda, estou impressionado com o tanto de moeda que ele deu, 42 moedas, tá poxa, vamos lá o que é isso, olha o tamanho do bichão, agora aí eu tenho pra mim que isso é o menor, eu tenho pra mim que eu peguei o de 14 kg e era troféu, ou foi de 13 kg e era troféu